Tá Eu vou passar em cima dessa vez Mata essa perna punta Elimine todos os alvos lá ó Várias pessoas aí? Sempre heavy Suprimentos identificados Marcando o local agora O cara ali... Eu achei quatro esse cara aqui Olha só Tem o... O heartbeat sensor aqui O segura Q ele mostra O sensorzinho É mó bom esse O sensorzinho Quebra um galho Uma equipe inimiga Tá te caçando Fica alerta Já vou meter umas bossa em bad aqui É sempre eu né mano Nessa porra O que que houve Drizzy? O caçado da bounty é sempre eu É mó velho Esse cara te ama velho Esse cara te ama O cara aqui tá dando dinheiro de graça mesmo ML aqui Ó Ó tem os cara aparecendo que nem eu velho Ó Ó Caramba 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 Eu joguei tanta bossa em bad Nesse galpão aqui Caramba Cara nunca vem Nunca vem esse cara com red dot Não as armas é difícil Tipo arma muito aleatória Parece que as armas são meio fechadas Vamos comprar caixa aqui Que isso velho É mercado mano É muito quebrado aqui nesse lugar O cara aqui entrou na garagemzinha Tá na garagemzinha no meio do bagulho Deitei dois Faltou um Lá no fundo Foi Foi Vou levantar Eu vou levantar o frente Ai Drizzy cuidado com ele Você tá tomando de outro lado Você tá tomando ali ó Nem fudendo O cara tinha revive Ele me levantou e me matou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Matei um Nossa ele nem levantou Matei um Filha da puta Se sobreviver ele vai ser remobilizado Tem um cara vindo aqui no... Tem No NO 300 Eu tinha deitado os 3 minutos 300 Tá dando a volta aqui A mira é aquela coisa maravilhosa Mata o cara antes Mata o cara antes Me acertaram O cara... Os dois maluco já tinham outro revive Que óbvio Nossa Tem um cara chegando ai Melhor tu me reviver antes Boa Se levanta e luta Tá vindo, tá vindo Prepara Nossa A gente tá sendo inchadíssimo É Tem um de cada lado Frank Puta que pariu Foi um Foi um Essa equipe toda foi mano Não, olha errada pra trocar de arma é bom Nossa quanta coisa Funk, tem plate? Tem plate? Tem, tem, tem Cheguei, cheguei Não, eu tenho também Aqui tem mais É Eu tenho Pera Drizzy Eu te levanto, eu te levanto Relaxa Eu vou te levantar agora hein Drizzy Fica douradinha mano Drizzy, tem muita coisa aqui velho Muita coisa Só vir pra cá e lutear De boa É Eu vou, eu vou campar aqui Funk Eu vou subir aqui e vou ficar campando vocês Nossa E dos três caras que eu deitei eu não peguei nenhuma aqui ó Ó E tem caixa de munição aqui hein Tô indo, segura Não, onde tem caixa de munição? Aqui dentro do prédio que eu tô Pra comprar caixa de armamenti Funk, não? Ai, conta, conta, conta Dei cover, dei cover Não tem um ângulo pra pegar esse cara Puta que pariu, jogo do canalho Eu tô sem play, tem plate aí Funk? Tem também não Tem, tem Consegue pingar os cara, mais ou menos? Os caras surgiram, os caras surgiram Beleza Eu tô dando auto-revive Os caras tão me rushando, cuidado Não se preocupe Eu tô aqui, eu tô de cover, eu tô de cover Relaxa Você não precisa gastar teu bagulho não Em cima de você, Pati Os três, os três Em cima de você nesse bagulho aí Tem alguém correndo, tô ouvindo Deitei um Pô, tá meado, quebrou o chute do outro Tem alguém correndo atrás da gente Funk Vai vir pela nossa direita Matei aqui Vai ficar de eliminado Não tem ninguém atrás, não tem ninguém atrás Eliminou? Boa Tu tinha corrido pra trás de mim ali dentro? Eu corri ali atrás pra ver se tinha alguém Ah Não, não, atrás de mim dentro da garagem? Ah, não sei Caixa de arma Tem o... tem o placa aqui, Odris, peraí Ó, vou dropar aqui, hein Dropei, dropei duas placas aqui Ó Eu vou campar daqui do prédio de novo Ah, eu peguei a classe errada, merda Eu nem vou mexer nas minhas classes porque eu nem... Nem fiz as classes Eu não montou ainda Dries, tem plate? Aqui ó, Dries, munição Não, não, não tem Munição aqui, pega plate, tá? Dá pra deixar mais um, peraí, peraí, peraí Pega mais um aí Não pode meter o pé daqui, mano Esse lugar aqui tá bom, por enquanto Eu dirijo É dirigir mesmo? Eu dirijo Eu só quis tirar essa amostra de perto aqui na porta que tava fazendo mó barulhão Tava ouvindo, né Nossa, vendo esse barulhão, tem uma caixa por aqui, hein Fazendo barulho pra caralho também É em cima de mim aqui Exatamente, em cima de onde eu tô aqui, ó Não dá pra chegar em cima Ah, é a telhada Achei Acho que melhor ficar em baixo do que no telhado Tem uma sniper aqui, hein Uma car Eu tô com uma já Esse lugar é bom Porque tem loja do lado, tem um monte de loot Um monte de cover Ó, achei o cara Pinga aí Aqui, ó Entro em frente Dois caras Acertei Sem shield Fica parado no open mesmo Caiu Deitou, deitou Tô rechando É, um deles tá deitado Atrás do helicóptero lá Não sei se ele tem auto revive, hein Marcaram nós, marcaram nós Ele escondeu muito bem, velho Boa, morreu Vai avançar, Drizzy Vai avançar, Drizzy Atrás do helicóptero? Opa, também Tomei aqui debaixo o punk Aqui, ó Contato inimigo Tô voltando pra vocês Não tem wave não, né Tem wave não, né Não Tá aqui, ó No L Tá aqui no L Drizzy, tem cara por aqui Tem cara por aqui Aqui nesse prédio Eles vão subir Não, tão dando a loto aqui atrás Foi um, foi um Tomei tiro dali, velho Tomei tiro dali Segura Finalizei o que você deitou Não tem ninguém com ele Tá chegando um carro da nossa Não, ele foi embora Ele foi embora Opa, tomei lá do fundo Carro aqui, passou Foi ali o carro Tô sem plate Eu tenho dois aqui Dá pra comprar na loja também Baixa de armamento aliada a caminho Tô com medo de arriscar só Ah, eles tão trocando lá, ó Ó, o cara caindo aqui, ó Ó, o cara que a gente acabou de matar A gente voltou Sem shield, tá sem shield? Mano, ele tá muito na merda Como é que essa porra não vai? Calma inimigo Segura Tem cara na torre que eu pinguei ali, ó Tá vendo a torre que eu pinguei, vermelho? Tem... Ô, ô, ô Ô, Chief, tem alguém no nosso prédio Não é o Drizzy? Não Não, não Não é o Drizzy Aqui, aqui, ó Tá aqui do lado Matei Esse cara é morto Essa porra de pulse é boa, hein, mano Caralho Essa porra de pulse? I'm starting to hunting up my body, baby Ó o cara dropando ali, ó É onde? Atirar em paraquedista é crime, né, mano? Crime de guerra, mano Mano Mano, tem cara naquela torre ali ainda, hein Afimentação inimiga Preciso de plate, velho Vou tentar ali pegar o plate, hein Eu tenho cinco aqui, se quiser eu vou dropar pra tu Já peguei Vai, atrás do frente, atrás do frente, aqui pro sul Tô vendo Tá aqui assim Entra por esse caminho Mano, aqui tem caixa de munição Caralho, esse lugar é muito bom, velho É, esse lugar é bom Ó Ignorem o que eu disse Tá aqui ele, ó Contato Muito longe, muito longe Ou tá perto? Não, tá bem longe Mas eu marquei ali, ó Tá ali onde eu marquei Eu acho que eu vou descer porque nas janelas é melhor, mano Ou não Ah, se aproximado Eu tô vendo só as cabecinhas lá dentro contra o irmão Mas nem vou atirar Ó, um cara de paraquedas caiu aqui, ó Aqui na frente Vamos lá Se eu peguei ele Atrás do helicóptero Achei um helicóptero Ainda? Não, caiu agora Caiu de paraquedas Olha, ó Eu partirei firmando um ainda Esse caderno tava dentro da gente também Tá atrás do container Ó, parou, parou em cima, parou em cima Um pulou, um pulou Pularam, pularam Eu quebrei dois tios, mano Pularam, pularam Pularam, pularam Pularam, pularam É Fiz mais malas fail Tem cara ali, Drizzi Cara ali, ó Cara ali, pinguei Perte você Eu tomei tiro do 15 Desi Eles tão em cima, Pati Acabou de aparecer ali, ó Pulou o muro Deitei uma só Escondei atrás da pedra Tem um cara mirando em nós Aqui no 286 Desci, desci Em cima, em cima Eu to sem plate Agora Me marcaram Tem cara comigo Derrubei, derrubei Eu acho melhor a gente ficar atingindo calma Ó, tem cara aí no frente Matei Nossa, o Mongo me xingou muito Só ouviu um grito Reviveram alguém do meu lado aqui Você tinha deitado alguém? Reviveram alguém do meu lado Eu deitei um cara por aqui Tá, reviveram aqui do meu lado Tá Caralho, essa clamor do Drizzy agora quase me infartou Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tá aqui dentro Tu tampou dois tios, amiguinho É sério? Ah, eu to sem plate, Drizzy Pera aí Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não, eu to colocando Eu to sem plate equipado Chegando aí É, mano O cara tancou dois tios de sniper Cara! Temos pegar helicópteros Beleza, melhor Tô contigo, Drizzy Funk, você tá sozinho Tem cara aí perto de você É, 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 é Se você sair daí Tem todo mundo aí, mano Aí, Drizzy, vem aqui, 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 aqui Deitei um Tem mais Dois tem uma clamor Não entra Tem uma clamor na perto da escada ali De trás, de trás, de trás, de trás De onde você tomou? De onde você tomou? De onde você tomou? De trás, de trás, de trás Tá lá na parte de trás embaixo Eu vou aproveitar que o outro tá vivendo maluco e vazar Mata aí Mata aí, finalizado Ó, ó, eu vou marcar o lugar que os cara tão, tá? Marquei Tá Derrubei mais um Tô colocando plate Segura Não tem varar aqui, não, mano? Tem Porta, porta vara, normalmente Porta, bagulho Ó, eu marquei, vocês tão vendo lá em cima Sim Mas não tem arma pra tirar nele, não Ele é tirou em mim, ele tem arma pra tirar em mim Eu peguei a classe errada, eu tive que ter uma classe de sniper Tem um cara aqui do lado Ou são vocês? Que vem Dá uma passada aí, velho Hum, tem que ir, tem que ir avançando Eu tô usando o pulse e não tem ninguém Cara, esse pulse é muito bom aí, mano Não é mesmo Tô vendo nota aí, irmão Nossa, quebrei o shield Exatamente, eu peguei o cara Deitei, deitei ele, deitei ele Era um dois, era um dois Ele caiu ali Eu quebrei dois, três caras, né? Eles tão se rilando pra caralho, mano Eu deitei os caras umas três, quatro vezes já Aqui já é esse aí, vem delezinho O thermal é muito idiota de roubado nessa porra É, eu preciso colocar na minha arma essa porra também Os caras vão tudo começar a usar cold blood, não tem como não O círculo tá se fechando Eu vi o cara no meio, por dentro da árvore, velho O círculo tá fechando, eles vão ter que sair de lá Fica de olho Ó, tava de novo, tava de novo Aqui ó, desceu Pegou paraquedas Tá pingado, ó Ele tá avançando por dentro do muro, vai aparecer aqui, ó Tô indo DGV portas, ouvi portas Eu, eu entrei Não tá Tem o que, ó? Ah, eu não, deixa eu falar Eu achei que não tinha plate Pô, eu tô pensando naquela caixa de armamento ali, trocar minha arma, hein, velho Mas não vem munição, né? Ah, bom Não, não, eu queria que eu peguei aquela serrada, né? Tá aí Mano, eu acho que eu tô vindo aqui Me acha? Ódio Não sei Eu não sei Eu não sei, eu não consigo entender o áudio desse jogo Não tem ninguém, não Tô vendo com o Pulse Não, tá muito longe assim, né? Gás tá chegando Gás tá chegando Fechei a porta Tinha que achar um mercadinho pra comprar plate Também não tem Ali Vamos ver se eles encontram os caras aí Gás chegando Encontraram alguém, hein? Não Deixa eu dar uma olhada no thermal aqui Ó, aqui, 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 ó Tem shield atrás dessa casinha aqui Tá Tem um correndo ali, ó Agora pode vir pro nosso prédio, hein? Que eu já tô fechando aqui Os caras virem da esquerda podem entrar aqui Menos shield Ó, tem um cara aqui, ó Esse container Ou por aqui Bora aí, que eu vi Não ataca de medo Não ataca de medo O ataca Chegou um cara aqui do meu lado Atrás É, eu falei, eu falei, mano Os caras não estão vindo do gás Ah E aí, Petit? Viu ele? Não viu, cara Tá dentro Seu aliado entrou no Kulak Sobreviver vai garantir remobilização Driz, eu tô muito em cima Eu tô muito longe Cuidado, saco Muito pouca vida Tá em CC Nosso aliado tá remobilizando Mirei nas pernas do cara Voltei, mano Boa Eu sempre Mano, eu sempre mirei nas pernas No Kod, mano Isso nunca vai mudar, cara Eu já tô muito mal acostumado Onde é que cês tão? Onde é que cês tão, cara? A gente tá no mesmo golpão Embaixo de você Nossa, cê tá muito longe Cê tá muito longe Ah, cê já caiu no safe É, a gente tem que ir pra você Mas vem aqui pegar tudo Ah, tá caindo no safe Tô vendo um cara ali, ó 15 segundos Não vai até pra cê vem aqui, vai Vai pra safe mesmo Tá Bora pra Tico Bora, bora pra Tico 8 segundos 8 segundos Pode ir Bora torcer pra não ter ninguém aqui Mano, eu vou passar nesse mercadinho E comprar plate Porra, mano 10 mercados chegando Vou precisar de arminhas Cadê, ó? Complementação inimiga Tomei Tô tomaram? Eu tô tomando De trás, Tico? É, de trás Dali, ó E tão chegando Tão chegando, Tão chegando, Drizin É, mano Não tem, mano Não, esses caras tão vindo dentro do gás, velho É, eu tô vendo eles lá Tão jogando smoke os caralho E eu não tenho nada Nossa, é três caras, velho Nossa, três juntinho Pai Tico, me compra aí, Naka Na loja da LVC, me compra, me compra Deita na loja e compra Cadê a loja? Aí, do teu lado Deita, deita, deita Opa Fiz merda Que que é isso? Eu lancei uma granada, mas Não entendi Ah, tá, é Caralho, granada de decoy, mano Tinha completamente esquecido dessa porra, velho Que loucura, mano Mano, eu caí bem sempre aqui, tá? Deitei dois do squad Morri Ele faltou em cima de mim, mano Eu tô sem arma, eu tô com um shotgun só Eu não sei porque que eu morri Se eu deitei dois, o terceiro eu não sei Não sei, não sei, não sei o que aconteceu Mano, eu não tenho E eles se ergueram Puta que pariu Nossa, eu tenho gulag Eu tenho gulag E você volta pra linha de frente Você perde e a sua luta acabou Provavelmente não tem ninguém aqui Ele vai entrar e... Não, tem eu e um cara Galera Ganhei Boa, mano Ah, vai tomar no cu, mano Falou, galera Lá que tá fechado Lá que tá fechado A água tá limpa O super... Aaaaah Pô, mas foi boa a linha, hein, Patifin? Mano, foi bom pra caralho, né? Da lojinha? Caralho O cara tancou dois tiros de shots que eu não queima a roupa Time to kill não é tão baixo assim, não, velho Tipo, se o cara tem plate, no caso, né? É, de longe até que não, né? Mas eu... Ah, de perto, tipo Assalte com um pente CD e finaliza o cara, mano O mesmo pente Dries, eu vou me esconder aqui Eu não vou tretar, não Vou te esperar Mas você caiu pro meu lado? Ah, mentira, 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 mentira Mano, vai pra longe Não emerge daí, não, mano Os caras tão te esperando daí Vai, contorna o gás Eu não tenho munição, velho Que desespero do caralho E eu que... Consegui voltar do Gulag Lutei umas três casas E não tinha nenhuma arma Só tinha shotgun Olha quem tá lá embaixo, ó Mesmo filho da puta Ainda correndo do gás, velho Pinga, pinga, pinga Pra você, tá perto de mim Ah, tá ali, ó Pinguei Movimentação inimiga Ah, eu tirei esse cara agora Eles mataram Mano, eu vou tentar ir nessa caixa de arma Porque se eu chegar nessa caixa de arma Ele tem... Tem chance Vai conseguir subir aí depois? Gás chegando Nova zona segura localizada Cara, não dá pra expectar um depois do outro Demora muito pra carregar o outro O outro cenário Nossa, eu tô vendo o cara aqui Quem é de trás? Ah, mano Nem que fuck, velho O cara passou reto por mim Muito bem, soldado Maravil ponto pra sua equipe A sua equipe foi MEA Agora é com você Não vai dar pra passar aqui Não vai dar pra passar aqui Nossa, o gás tá comendo Não passa, Pati Ah, buguei Tem healing, então Foda-se, né? Ah, vai lá Vai lá, mano Ninguém pode esperar desse gás Na verdade tem 40 segundos pra esperar ele se matar aí Ah, mano, se eu chegar naquela caixa de munição tinha tanta chance de dar bom, velho Ah, tu viu, Pati? Vi, vi, vi Vi um cara embaixo Notch, notch, notch Não, Pati não, fica no show Foda-se Moitinho, hein, mano Moitinho, moitinho 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 Tem 13 maluco Não, quantos caras vivos tem? Tem 3 vivos Tem 6 vivos e 3 squad E ali na direita é o número de mortes total ou só de um player? De... Puta, pior que eu não sei, pode estar com 13 kills? Tô com 13 kills Ah, então é um só Vamos, guys, vamos, guys Acabou o tempo O objetivo falhou Agora voleu, né? Tá se aproximando, vem ao lugar da zona segura Smocaram ali ou pra isso? Smocaram, smokaram Não Deitou? Tô louco, acertou Agora sai daí, vai pro trás Não, não dá cara aí de novo, não Você tá safe, mano Fala com o dele Dá pra te ver aí, não? Legal Eles vão chamar atenção pra eles, mano Tu não consegue dar volta com o negativo ali? Olha aí Chegou os canais Ah, deixa esse cara, deixa esse cara Imbecil Cuidado, ele vai te ver Ele vai te ver, ele vai te ver Em cima, em cima, em cima, em cima Nossa, você é linda Posta Caralho, o Patif joga demais, mano Que isso Você tá no top 5, traz a vitória pra casa Patif, é só esses cara aí, mano Não tem munição, eu não tenho munição Eu tenho uma balada essa aqui Nos últimos quatro, o cara viveu Olha ele Olha ele Você me viu? Ah, nem fuder, não Tá falando com que isso aí não foi hit kill Só cinco permanece Nossa, que mentira Ficou na boca do cara Nossa, era o último squad, mano Ficou na segunda Mano, olha lá, era... Ah, era três ainda Nossa, foi minha melhor partida, mano Disparada Vamos ver quem tava aí nação, ficou Pô, não Não há colete que tanque um tiro de sniper na boca, mano Que porra foi essa? Deve ter dado no... Peito, mas pareceu no pescoço, pareceu É, não, acho que foi no peito Foi no peito Mano, só... Essa partida... Não, parece quantos kills eu peguei Foi absurda Foi absurda Eu matei muito, velho, eu matei muito